Vamos ter um minuto pra Deus? Tempo, tempo, tem Tempo pra tudo Olá! Bem-vindos a mais um Minuto pra Deus Eu me chamo Douglas Vaz A música que eu vou tocar hoje Eu tô até com medo de falar esse nome aí Tá com medinho Pufitio Pufitio, Pufitio Não sei Errou! Pufitio, Pufitio, Pufitio Não sei Mas é, essa pessoa aí que pediu Muito obrigado pela sua sugestão Vamos então louvar a Deus nesse momento Depois ainda temos um amante de palavra Então veja até o final, beleza? Mas antes, se você é crente Sabe, né? Curte aqui pra gente Não pare de viver Não pare de sonhar Insista em você Comece a acreditar Abra seu coração O sol irá voltar Dias melhores virão É saber esperar Existe um Deus lá em cima Que ama você Dê a volta por cima Comece a viver A vida é assim Fé e esperança Se um dia a gente perde O outro a gente ganha Você vai conseguir Você vai chegar lá Ninguém vai impedir Você te conquistar Não vale desistir Não vale te entregar É só acreditar É só acreditar Ter fé em Deus A palavra de hoje Está lá em Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Eu leio aqui Não se preocupem com nada Mas em todas as suas orações Peçam a Deus O que vocês precisam E orem sempre com o coração agradecido Você tem um sonho De repente ser um médico De ser um piloto De avião De repente Sei lá De ser mãe De arrumar uma namorada De uma namorada Você tem sonhos Não desista De seus sonhos Não desista deles Mas coloque em oração A Deus Como diz a palavra Coloque tudo em oração Peça a Deus O conselho de Deus Também Para a sua decisão Para esse seu sonho Então Coloque em oração E com certeza Deus vai estar te orientando Peça orientação a Deus E Ele vai estar te orientando Te mostrando o caminho Vai estar colocando Pessoas e situações A sua volta Para te mostrar Que caminho deve Seguir Deixe que Deus guie Os seus caminhos Nem só de Jabá Viverá o homem De novo Oh você está aí ainda Que legal Eu estava acessando Aqui agora No meu celular O site do Minuto por Dia Acesse aí também Minuto por Dia O link está aqui no post Eles são os nossos parceiros E trazem uma palavra Bem suadíssima Para mim E para a sua vida Todos os dias Acesse aqui Link no post Jabá Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Não se esqueça De se inscrever no canal De curtir a gente Nas redes sociais De pedir a sua música Aqui embaixo E vamos juntos então Louvar a Deus Todos os dias Dessa semana Beleza? Vamos louvar E engrandecer a Ele Todos os dias Então Um grande abraço Um beijo No seu coração Que Deus abençoe A sua vida Valeu!